Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a linha Scali's Panaturals que foi lançamento lá na Bootford. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo em primeira mão, deixar um like nesse vídeo e de me seguir nas redes sociais. É só procurar por arroba menina caixas. Eu já fiz uma outra resenha para vocês também de um novo lançamento da Scala, que também foi lançado na Beauty Fair, que é a linha The Gardeners de limão siciliano para cabelos mistos e oleosos. E se você ainda não assistiu, vou deixar para vocês o link aqui no box de informação e vale super a pena. Eu acabei de acordar, hoje é meu dia de lavar o cabelo, tanto assim que meu cabelo já está coçando, criando vida própria. Ele está bem ressecado, principalmente na raiz. Aí eu falei assim, bora lavar o cabelo e bora testar uma linha nova e bora gravar um vídeo para vocês também. Tanto que eu estou de pijama, então não reparem nisso, por favor. Vamos começar com o shampoo e condicionador de maçã verde e malva, que possui uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos, que dão força e brilhar os fios opacos, reconstruindo a fibra capilar. Eles são 100% veganos, não têm origem e nem estão testados em animais e servem para todos os tipos de cabelo. O shampoo não tem sal e nem silicones, parabenos e corantes, possui o pH balanceado e uma fórmula micelar, que são micropartículas que agem como imã, atraindo as sujeiras e removendo as impurezas e os resíduos do couro cabeludo, deixando ele limpo e com os fios mais leves. Ele também possui tensoativos suaves, que limpa sem ressecar, proporcionando uma deliciosa sensação refrescante e leveza aos fios. Já o condicionador é 100% liberado, não possui silicones, parabenos, petrolato, óleo mineral e nem corante, e também possui tensoativos suaves, que hidrata sem pesar, deixando os fios soltos e as pontas hidratadas. Diferente da linha The Gardeners que eu falei para vocês no começo desse vídeo, esses produtos vão continuar com aquele preço super baratinho e maroto que a gente tanto ama. O shampoo, por exemplo, vai custar em torno de 5 a 7 reais e o condicionador vai custar em torno de 5 a 9 reais. E você pode encontrar eles em farmácias, supermercados, lojas de cosméticos, e se na sua cidade não vender a escala, não se preocupe. Eles vendem online e eu vou deixar para vocês o link da loja aqui no box de informação, tá bom? E para hidratar e finalizar meu cabelo, eu vou utilizar o creme de tratamento condicionador 2 e 1 de tangerina e gengibre, que possui ingredientes ricos em nutrientes poderosos, que ativam o crescimento dos fios e promovem maciez e brilho ao cabelo. Este produto é 100% liberado, isso significa que ele não possui silicones, parabenos, petrolatos, óleo mineral e nem corante, 100% vegano, não tem origem e nem é testado em animais. Ele também possui tensoativos suaves que hidratam sem pesar, deixando os fios soltos e as pontas hidratadas. Tá, Duda, mas por que esse produto é 2 e 1? Porque ele serve tanto como creme de tratamento, como creme para pentear com enxave e sem enxave. Agora eu vou pegar, vou entrar para dentro do banho, vou lavar meu cabelo, vou mostrar para vocês todo passo a passo, tá bom? Depois eu vou voltar aqui, vou finalizar ele, vou secar com secador e difusor e vou mostrar o resultado final. Então, vamos lá! O líquido do shampoo é transparente, como vocês podem ver, e ele é tipo um gelzinho. O cheiro dele tem um cheiro bem, assim, de maçã verde mesmo, que é lindo demais, é o que tem na composição. E como vocês podem perceber, meu cabelo só criou espuma na segunda lavagem, só para vocês verem o tanto que ele estava sujo. Agora parou aquela sensação de coceira que eu estava sentindo, estou sentindo que meu cabelo está bem limpo. E eu vou agora hidratar o meu cabelo. A consistência do creme 2 em 1, ela é bem mais molinha, não é tão durinha assim, é branca a cor dele e tem um cheiro, para mim, mais forte de tangerina. Então, tangerina se destaca mais e olha, gente, ele hidrata tanto o cabelo que eu estou conseguindo desembaraçar com os meus próprios dedos, sem precisar da ajuda do pente. Estou chocada, olha isso. Olha isso, já desembaraçou, já. Agora eu vou pegar e vou deixar agir no meu cabelo por 3 minutos, depois eu vou enxaguar e passar o condicionador. Meu cabelo é hidratado, agora eu vou retirar o creme de tratamento e vou passar o condicionador e vou deixar agir por 3 minutos nos meus fios, enquanto eu acabo de sabar o corpo. Pronto, já saí do banho, agora eu vou pegar e vou tirar todo o excesso de umidade do meu cabelo com essa toalha 100% algodão, para não causar frizz. Vou utilizar o mesmo creme que eu utilizei para hidratação, como eu disse para vocês, ele é 2 em 1 e agora a gente vai acelerar esse vídeo para, né, não demorar muito. Vamos lá. Pronto, ó, cabelo finalizado. Eu não fiz aquela fitagem estruturadinha que eu passo creme por mechinha, por mechinha, porque meu cabelo, ele é muito fino e se eu passar muito produto nele, ele pesa e não dá volume, que é uma das coisas que eu mais gosto. Agora eu vou pegar e vou secar com o secador e difusor, porque tá muito frio aqui na minha cidade, não tá mais chovendo. Então vamos lá, ó como ficou com ele molhado. Vamos lá. E esse foi o resultado final do meu cabelo, utilizando a linha Scala Spanature. Gente, é um nome chique demais, pelo amor de Deus. Agora vamos às considerações finais. O meu cabelo ficou com uma definição incrível e ao mesmo tempo ele deu volume, que é uma das coisas que eu mais sou apaixonada, como eu disse para vocês, ao longo do vídeo. E também ficou com um brilho sensacional. Olha isso, gente, os meus cachinhos estão super tonhonhon. Olha isso, eu tô apaixonada. Tá, ó, super aprovado. Vale muito a pena vocês comprarem e testarem. Se vocês fizerem isso, poste aqui nesse vídeo e conte para mim nos comentários o que você achou do produto. E se vocês quiserem que eu faça a resenha de alguma outra linha da Scala, é só deixar nos comentários também, tá bom? Então, ó, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. É só procurar por arroba menina caixa. Então, ó, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.